Esse é o W.M. Félix, ele é sem sentimento É o W.M. Félix, ele é sem sentimento Ele te bota, te bota, te bota, te bota, te bota, catuca Ele te bota, te bota, te bota, com força Concordo com a minha amiga que ele faz muito gostoso Concordo com a minha amiga que ele faz muito gostoso Na treta me arrebentou e agora eu quero de novo Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar pro W.M. vendo o jogo do Flamengo É que o bagulho é putaria, e é disso é que elas bosta Vem aqui pro Belo Aurora, velho Entra na Piraca, vem aqui pro Belo Aurora Entra na Piraca Do W.M. Félix, que te tá com o peru A tropa tá roado, pois vai tá com o peru Vai tá com o peru Vai tá com o peru Baby, I don't understand it You're changing, I can't stand it My heart can't take this damage In the way I feel, can't stand it Esse é o W.M. Félix, ele é sem sentimento É o W.M. Félix, ele é sem sentimento Ele te bota, te bota, te bota, te bota, catuca Ele te bota, te bota, te bota, te bota com força Concordo com a minha amiga que ele faz muito gostoso Concordo com a minha amiga que ele faz muito gostoso Na treta me arrebentou e agora eu quero de novo Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Mede seu filho da puta, hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vou dar pro W.M. vendo o jogo do Flamengo Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vou dar pro W.M. vendo o jogo do Flamengo É que o bagulho é putzaria E é de ser que elas basta Vem aqui por Belo Arora, velho Entra na Piracá, vem aqui por Belo Arora Entra na Piracá Do W.M. Félix, que te tá com o peru A tropa tá rolando, pois vai tá com o peru Vai tá com o peru Vai tá com o peru